Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. Além desse grupo que mandou internal de gênero, tem outro pessoal que quer participar da tua vitória. Vinte. Muito. Me apresenta a direção desse pessoal. Pode ser dez de setembro. Se possível antes. Se possível, é para mim se não for, dia dez. Vamos arrumar isso que o grupo é forte. Você prefere que eles ajudem com material ou dinheiro? É o dinheiro, né? Claro. Quantos milhões a campanha deve precisar? Um jogo. Você tem que tomar cuidado, porque você é o candidato aos pobres. Do primeiro grupo, estou te passando duzentos, dos trezentos mil que a gente combinou. Pega o dinheiro rápido e o pessoal não vê. O que aconteceu no primeiro turno, acusando o governador André Putinelli, parece que voltou, só que agora, contra o candidato Alcides Bernal. O vídeo postado no YouTube causou grande repercussão aqui, na Câmara Municipal, exaltando os nervos dos vereadores. Primeiro, vereador Paulo Pérez, tem que se entender que é o posteiro que está sendo adotado aqui. Parece que é proibido que é a intenção do candidato. Quando se usa o termo assalto, parece que não tem um partido legalizado. Parece que não tem um candidato registrado. Parece que não tem um, parece que não tem voto. Mas o termo que está se fazendo aqui, me enxerga. Vossa Excelência, você deu uma parte. Não, mas Vossa Excelência, eu disse, não, eu não vou dar uma parte. Vossa Excelência vai dar uma parte pra mim e fala do meu discurso e do nosso mundo. Obrigado. Não, por favor, seja um gentil. Não. O senhor não vai se dar uma parte, eu não retigo. Obrigado. De nada, de nada. Porque Vossa Excelência não está falando nada do nada. Vossa Excelência não está falando. Não, 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 não. Não, 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 não. O vídeo tem que ter muita cautela, tem que ter técnicos específicos para poder realmente definir a veracidade ou não. Nós temos que ter muita responsabilidade nos nossos atos. Quem sofre com tudo isso é a população de Campo Grande. A gente precisa realmente pensar para frente, pensar, crescer, mas que possamos colocar pessoas que tenham capacidade de administrativa. Da maneira que sendo conduzido a candidatura do nosso opositor, de lotear toda a prefeitura de Campo Grande, secretaria de obra para um, secretaria de finanças para outro, eu não vejo a capacidade administrativa que ele tem. É isso que Campo Grande tinha que enxergar. Agora, o vale tudo eleitoral, vale tudo de propostas para frente, que é o que nós tentamos fazer mostrando que o nosso candidato é o mais preparado. É isso que eu penso em relação a essa reta final para a eleição do dia 28. Conversei com o Bernal, é claro que com todo tipo de acusação você tem que analisar, levantar, fazer os devidos reconhecimentos. E o Bernal estava muito tranquilo, porque ele sabe que foi forjado, foi destacado ali um momento que você percebe que a fita é tosca, chega a ser ridícula, e como se não bastasse isso, impondo uma situação que é impossível, como bem disse aqui o vereador Bluma e o vereador Alex. Se houvesse alguma veracidade, tinha que ir para a Polícia Federal. Tem que denunciar no Ministério Público, e não fez, pois no YouTube. Israel Espíndola para o H News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos, para trazer para você, tudo o que se passa nos bastidores políticos.